A Polícia Militar do Maranhão, através do 11º Batalhão, conduziu o Jean Clayton, um homem de 47 anos. Ele é suspeito de bater na própria filha. A motivação é de que ele não aceita o término com a mãe. E não morando mais no local onde já morou, todos os dias ele volta para arranjar confusão. E dessa vez bateu na própria filha. Essa é a acusação. Inclusive ela se encontra grávida. Além disso, bateu numa amiga que foi prestar socorro. A mãe dessa vítima terminou indo parar no hospital. E o homem aqui na Central de Flagrantes. O senhor quer se defender? Quer falar alguma coisa aqui pra gente? Não, não quero falar nada não. Você estava agredindo suas filhas? Não. Por quê? Não, não estava agredindo filhas nem minha mulher. O senhor está sendo conduzido aqui para a Central de Flagrantes por que motivo? Estou confundindo por Baderna. O que o senhor estava fazendo? Conta aqui pra gente. Há pouco, foi mesmo que eu vi. O senhor arrebentou o portão da casa da sua ex-senhora. Pode falar com a gente como foi a condução desse homem. Aqui a situação, ele simplesmente já há bons tempos já, ele vem agredindo uma ex-senhora dele, as filhas deles que moram nessa casa, inclusive uma delas está gestante. E já tem medida protetiva contra ele, já venceu, ela vai renovar novamente. E está aqui novamente sendo conduzido outra vez. Só valoriza quando perde, né? Vivia com a família, vivia com os filhos, com as filhas, com os netos. Aí, de repente, por algum motivo, pela cara aí, parece que ele gosta de coisa ruim, não é? Resultado, a família não aguentou. Teve que pedir para ele sair, que eles queriam continuar a vida deles. Mas esse rapaz não suporta, porque a vida dele era até boa, tinha uma vida em família, tinha uma vida, digamos, até certo ponto confortável. E agora, viver no mundo da rua, na amargura, é difícil. Mas não será sido ele que procurou por isso? Não é? Você vê pelo aspecto dele que tudo indica que ele já está meio transtornado, né? Tem alguma coisa mexendo com a cabeça dele. Que às vezes, essa que é a verdade, às vezes as pessoas dão mais valor o que é de fora do que o que é dentro de casa. Presta atenção. Às vezes você valoriza muito mais os amigos da cachaça, os amigos da farra, do que a própria esposa dentro de casa, os filhos, a família. E quando perde, aí vai sentir na pele a burrice que cometeu. Não há nada mais sagrado do que viver em família. Valorize seus filhos, valorize sua esposa. E se quer separar, separa, não tem nenhum problema. Agora separa e deixa ela viver a vida dela e vai viver a sua. Esse negócio de assim, não aceita o fim do relacionamento. Que história é essa? Que história de aceita? Quem acaba com o relacionamento vai para um lado e o outro vai para o outro. Não tem esse negócio de aceitar. Relacionamento se constrói, mas também se desfaz. É a coisa mais normal do mundo. E se amasse a mulher como diz que ama, os filhos como diz que ama, não quebraria a porta de casa? Não saia chutando uma filha grávida? Certamente não está no estado normal. Você vê que pelo próprio aspecto dele caminhando, não sabia nem o que tinha feito. É um surto aí, no mínimo, que precisa ser explicado para a polícia.